Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha em mais um sábado, que bom ter a sua companhia. E hoje falaremos sobre a importância de mantermos os nossos exames em dia e cuidarmos a nossa saúde, principalmente na prevenção de doenças. E também conheceremos um pouco mais a print diagnóstico por imagens, que possui um equipamento inovador, a tomossíntese, a mamografia em 3D. O nosso entrevistado de hoje será o médico mastologista, doutor André Marini. Tudo bem, doutor André? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que eu possa contribuir para o entendimento das pessoas sobre o que é a tomossíntese e sobre a print. Isso mesmo, doutor. Doutor André, então a prevenção, a gente começa falando assim, é o primeiro passo para o cuidado com a nossa saúde, não é? E a importância dos exames, que são essenciais para o cuidado. Exatamente. A prevenção, parte da prevenção, parte importante quando se trata de câncer de mama, é detectar a doença precocemente, no início. E é isso que esses exames fazem, né? A mamografia, o ultrassom, a ressonância e, agora, uma evolução da mamografia para a mamografia 3D, que é a tomossíntese. Tentar descobrir o mais cedo possível, porque você consegue curar muito mais e de uma forma muito mais fácil. Muitas vezes sem precisar, por exemplo, de quimioterapia. Cura sem precisar muita agressividade. Doutor, e o que é a print diagnóstico por imagens e quais os exames são realizados na clínica? A print é a evolução da clínica de imagem do Hospital São Lucas. Então, nós fizemos todo um projeto para mudar o nome da clínica, que agora, então, se chama print, que remete muito à tecnologia de você printar, de você imprimir uma imagem, enfim. Toda uma mudança estrutural, novos aparelhos, toda uma nova forma de administração, toda um conceito de rapidez, de bom atendimento e de tecnologia, em todos os sentidos. Com os melhores aparelhos e um compromisso, assim, que eu tenho, particularmente, em relação ao atendimento. Eu sou só um dos sócios, eu não sou o dono da clínica. Sou um dos sócios, estou aqui representando todos os demais sócios, mas eu, mas como eu estou na administração, eu faço questão que o nosso pilar principal da clínica seja o atendimento. Características que representam essa nossa virada é a aquisição do que existe de mais moderno em mamografia no mundo. Esse aparelho que nós adquirimos, se você for em Nova York, não tem nada hoje em Nova York de mamografia mais moderno que isso, nessa área de imagem de diagnóstico de mama, na área de mamografia. Não tem. O que tem é um aparelho igual a esse, que se chama tomossíntese. E nós compramos essa tomossíntese com todos os recursos que existem. E falando especificamente, doutor, da tomossíntese, né, nesse aparelho, então, que o doutor acabou de falar, mas, assim, o que ele tem de diferencial com o antigo? O doutor falou algumas características, mas o principal ponto, 3D é um diagnóstico mais preciso entre as qualidades? Eu vou resumir para que, tentar resumir de uma maneira simples para que as pessoas entendam. Então, de uma maneira geral, em relação à mamografia convencional, digital, que existe hoje, o que ele faz é, por um lado, ele tem mais capacidade de detectar o câncer precocemente. Porque, o que eu quero dizer com isso? A mamografia, ela tem uma grande capacidade de encontrar um câncer no início. Mas, existem casos em que você tem o câncer, faz a mamografia e ele não aparece. E isso é particularmente um problema da mamografia nas pacientes jovens, nas pacientes de 40, 50 anos, ou que tem que iniciar antes dos 40 anos. Algumas mulheres com história familiar começam antes dos 40 anos. Porque essas mulheres têm o que se chama mama densa. Elas têm uma mama muito glandular, muito fibrosa, com pouca gordura. Então, você pode ter um câncer, pode fazer a mamografia. E a mamografia da normal, da negativa, e é o que a gente chama de um falso negativo. Por outro lado, ela tem uma outra grande vantagem em relação à mamografia. Que ela tem menos, o oposto, que a gente chama de falso positivo. Ela tem menos possibilidade de você fazer um exame. Aquele exame tem que dizer que você tem um problema, você fica estressado. Nossa, imagina todo o desgaste, né, doutor? Tem todo o desgaste, você fica estressado com o exame alterado. Você tem que fazer ultrassom, muitas vezes você tem que fazer ressonância, muitas vezes você tem que fazer biópsia, para no final das contas, você chega à conclusão, não era nada. Era uma alteração benigna, não era nada. Enfim, isso é o que a gente chama de falso positivo. Isso também acontece com mamografia, também acontece com ultrassom, também acontece com a ressonância, acontece com todos os exames. Mas pode acontecer com a mamografia. Esse aparelho novo, chamado tomossíntese, o risco disso acontecer é menor. Esse exame diminui essas reconvocações. Diminui a taxa de você ter que chamar a pessoa para voltar na clínica, para estudar melhor aquela área. Então, também é um benefício. Por um lado, você encontra mais, você evita que você, se perder algum caso de câncer, por outro, você diminui esses incômodos de um falso positivo. Exato. Agora, a forma de realizar, né, doutor? Que a gente até falou em outros programas sobre a questão da mamografia, que é um pouco desagradável. Sim. A tomossíntese é da mesma forma? Como que ela é feita? Como que é realizado o exame? A tomossíntese é um aparelho parecido com a mamografia. E para, assim, a infelicidade geral da nação, não evita a compressão da mama. Você ainda tem que apertar a mama. Sim. Por quê? Por que você aperta a mama na mamografia e na tomossíntese você também tem que comprimir a mama? Porque quando você comprime a mama, primeiro você afina a mama. Então, se você tem uma mama grossa assim, quando você aperta, você afina. E com isso você consegue aumentar a capacidade e diminuir a dose de radiação. Segundo, quando você aperta, a mama fica firme. Ela não se move. Porque se mover, se tremer, a imagem fica borrada. Então, ainda não dá para evitar essa questão. Não com a mamografia, não com a tomossíntese. A tomossíntese não evita a compressão. Claro que os aparelhos hoje, eles têm alguns dispositivos que tornam, e esse tem, tornam muito menos desagradável. São pás com um formato um pouco mais parecido com a mama. Ele tem uma espécie de mola que não é uma coisa dura que aperta e não volta, ele cede um pouco. Ele tem um molejo ali. Mais confortável. Mais confortável. Mas, infelizmente, ainda tem que comprimir. Então, basicamente, como você faz o exame? É um exame parecido com a mamografia, Só que, ao invés, na maneira como eu faço, você vai perceber pouca diferença. Só que o aparelho se desloca. Na mamografia, o aparelho fica parado. E nesse, como ele fatia a mama, ele faz várias fatias da mama, e a mamografia, não. Então, ele se desloca. Você vai apertar a mama, ele vai fazer um deslocamento, e vai tirar 100, 200 imagens daquela mama. Ao contrário da mamografia, que só tira uma imagem. E agora, a gente falando, doutor, é sobre a questão de plano de saúde cobre a tomossíntese, ou é somente particular? Nenhum plano de saúde no Brasil cobre tomossíntese, porque é um exame muito moderno ainda. No futuro, vai cobrir. O que nós temos feito é, quem tem plano de saúde, a gente cobra o valor da mamografia. Uma mamografia normal. Não cobra um diferencial, nada. Doutor, para falar ainda além da tomossíntese, outros exames também são realizados na clínica, que são muito bem feitos, com aparelhos sofisticados, que a gente poderia também dar destaque, né? Nós, ano passado, nós adquirimos um exame de raio-x digital. Também estava na hora de a gente adquirir, então compramos um excelente aparelho de raio-x. Nós temos um aparelho de densitometria óssea, também um excelente aparelho, e um exame muito procurado, muito valorizado na nossa clínica, é a tomografia computadorizada. Também a gente está fazendo várias melhorias, vários investimentos, que as pessoas que são nossos clientes, já mais antigos, vão perceber que a próxima vez que forem a print, que forem na tomografia, vão perceber que nós estamos fazendo várias mudanças, inclusive, não só do aparelho, mudança de equipe, um aprimoramento em todos os sentidos da equipe médica. Temos vários radiologistas hoje, que também foi uma mudança que nós tivemos. E todo o ambiente, a gente quer estar modificando o ambiente para que seja mais agradável. Doutor, então, só para a gente relembrar, endereço, né, também então da print. Na esquina do Hospital São Lucas, tem agora toda uma fachada nova da print. Então, quem conhece Pato Branco, fica anexo, fica junto com o Hospital São Lucas, bem na esquina, na frente, do outro lado da rua da igreja, Matriz, em Pato Branco. Fica na rua Dr. Silvio Vidal, 67. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Mais Leve, mais uma vez, né, sempre enriquecedor, né, recebê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer poder conversar com você, com todas as pessoas, e espero que me convidem outras vezes, vai ser sempre um prazer me sentir muito bem recebido. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve hoje. Lembrando que se você tem um recadinho, mande lá o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Ou siga também lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv. E a gente sempre fala, e encerra o programa falando, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero!